Criantilha e mamãe aqui tem tudo para o enxoval completo do seu bebê. Tem roupinhas também para todas as idades, para meninos e meninas. Então aproveita. Agora a gente quer conversar com você, mamãe de menina. Sabe por quê? Tem uma super promoção aqui de vestidos. Tanto de inverno quanto de verão. Dos tamanhos? Do tamanho 1 até o tamanho 18. Conta qual é esse desconto, Lore. Esse desconto é em qualquer forma de pagamento. Pode parcelar em até 6 vezes sem juros. O desconto é de 30%. Vale a pena aproveitar. Como eu disse, tantos de inverno, que o inverno nem chegou e você já tem aí um descontão, como os de verão também, que estão lindos, super estampados, soltinhos, só para você ter uma ideia de preço. A partir de quanto? 13 e 23. Está barato demais, mamãe. Tem que correr e aproveitar. São vários tamanhos. Vários endereços também. Acessa criantilha.com.br. Lá você vai ver todos os endereços. Aqui onde nós estamos. Avenida 15 de novembro, número 244 Itapcerica da Serra. É isso mesmo. É criantilha e mamãe. Tudo para o seu bebê você encontra aqui. Vem.